Alguém clipou aí, mano? Quero ver o que aconteceu, mano. Meu Deus, eu tomei o raio, velho. Eu esqueci da bolha, mano. Eu tomei o raio da bolha, mano. E fiquei stunado. Nossa, o dano que eu tomei do raio, mano. E eu não potei antes de entrar na fight. Tava sem escudo. Eu entrei na fight sem escudo. Fui me botar. Nossa. É, aquela, né? A sucessão de erros, né? Não potei. Não prestei atenção no raio. Aqui, pela quantidade de mob, era pra eu ter dado dash. Não era pra ter ficado ali. Era só pra ter envenenado ele e saído fora. Nossa. Não acredito, mano. Ah, mas não adianta. Uma hora eu sei acontecer, né? Não tem como você ficar o tempo todo sem errar. Sem se distrair, mano. Hardcore é triste, rapaziada. Hardcore é triste, mano. E é por isso que eu falo pra vocês. Não joguem Hardcore. Hardcore é triste, rapaziada. O personagem caído entrou para o salão dos heróis caídos. Pode ser encontrado em coleções. O personagem caído entrou para o salão dos heróis caídos. Foi bom enquanto durou. Pena que a gente não conseguiu matar a Lilith. Mas chegamos no level 100. Tá bom. Pelo menos isso. Uma pequena vitória. Tivemos algumas adrenalinas. Hoje ele reinstala de novo. Relaxa. Olha pra minha cara, mano. Olha a vontade que eu estou de instalar esse jogo de novo e começar o palm boneco desde o zero. Pelo amor de Deus, porra. Porque acabou. Porra, não volta a jogar isso aqui nem fudendo. Vamos pro Final Fantasy. Fala que eu vou ter que... Vou ter que comprar o jogo ainda, mano. Tristeza. Tristeza. Tem que comprar, baixar. Ai, ai. Mas ao mesmo tempo é um livramento, né, rapaziada? Tô até me sentindo mais leve agora. Fudos. Bora pro Final Fantasy, hein.